Acompanhe o canal Ivo 2 Produções, nós estamos aqui em Salvador, capital da Bahia Nós estamos aqui nessa praça, ali atrás tem o mar E nós estamos aqui, olha Vamos falar aqui com um grande mestre da leitura João Ubaldo Ribeiro Ele está aqui, estou tomando um cafezinho A gente vai bater um papo aqui com ele, saber como é que ele está Ele gosta de ler muito o livro Viva o Povo Brasileiro Então olha só, e aí seu João, como é que está o senhor aqui Aqui está seu João, lendo aqui um livrinho E aí, como é que o senhor está? Tudo tranquilo? Eu estou aqui na luta, estou aqui lendo meu livrinho Deixa eu ver o livro que o senhor está lendo aqui Viva o Povo Brasileiro, tomando um cafezinho com pão Tem aqui uma farinhazinha E aí seu João, o que o senhor tem a dizer para o povo brasileiro? É, o que eu tenho a dizer é que o Brasil precisa ser reconhecido e amado cada vez mais E o povo brasileiro precisa estar sempre em união Essa é a nossa meta Nós estamos aqui, estou aqui nessa praça lendo esse livrinho Tomando um cafezinho aqui diante dessa pracinha da igreja Olha só que ele tem a igreja E é muito bom, estou aqui É um prazer enorme estar aqui falando de você, meu filho E se inscreva no canal do Ivo Torres Produções E estou aqui juntamente com ele nessa hora E que você também possa ser um grande homem, meu irmão Ivo Torres Produções E vou ficar por aqui lendo meu livrinho E é isso aí Muito bem É isso aí, meu irmão Nós estamos aqui E esse é um grande mestre aqui na leitura Nosso amigo João O Paulo do Ribeiro Valeu, estamos juntos Obrigado, seu João E vamos que vamos Esse é o grande homem E aí